O apoio logístico ao Programa Mais Médio significa que as Forças Armadas também são partícipes dessa atividade, logicamente atendendo a Lei 12.871, que instituiu o Programa Mais Médio e também seguindo as diretrizes do Ministro da Defesa com relação a esse apoio logístico. Nós trabalhamos com as Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, com a finalidade de proporcionar o apoio logístico não só aos médicos do programa, como também aos supervisores que fazem as supervisões médicas na área da Amazônia Legal. A importância das Forças Armadas é primeiro acolhê-lo, depois é levá-lo até o local onde a gente vai trabalhar. Atualmente, até por questões de segurança, militares têm acompanhado esses médicos para que eles cheguem de forma segura aos seus locais de trabalho. Como se trata de Amazônia Legal, muitos locais não têm transporte regular. Então, se faz necessário a contratação de embarcações, aeronaves, aviões anfíbios, porque alguns locais não têm campos de pulso, e varia muito em função do local onde esse médico vai trabalhar. As Forças Armadas estão diretamente realizando o apoio logístico. Nada diz respeito à atividade fim do médico. E sim, é o trabalho de levar até o local de destino, trazer de volta o supervisor de forma segura. Essa é a grande preocupação. E aí Obrigado.